No carnaval a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete e cai chuva de papel No carnaval a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete e cai chuva de papel Com minha fantasia de nuvem, meu saquinho de confete Fui dançar no salão, apareceu outra nuvem carregada E a gente deu um encontrão E saiu raio, saiu trovão Saiu de tudo daquele encontrão, trão, trão E saiu raio, saiu trovão Saiu de tudo daquele encontrão E a gente foi chovendo junto de mão dada Dando volta no salão E a gente foi chovendo junto de mão dada Dando volta no salão No carnaval a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete e cai chuva de papel Com minha fantasia de nuvem, meu saquinho de confete Fui dançar no salão Apareceu outra nuvem carregada E a gente deu um encontrão Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado.